Oi gente linda, paz do senhor! Sejam todos muito bem-vindos aqui em meu ateliê. Sinta-se no próprio ateliê de vocês, já vai ficando à vontade, vai pegando agulha, barbante, vai crochetando enquanto a gente bate um papo aqui, tá bom? Você que está chegando agora e ainda não me conhece, prazer, eu sou a Ana, criadora aqui deste canal de vlog Ana Paula Crochê e Barbante, do canal de passo a passo Crochê e Barbante para Destros e também do canal de passo a passo Crochê e Barbante para Canhotos. Sejam todos muito bem-vindos! E gente, vamos bater um papo hoje aqui a respeito da minha produção aqui do mês, tá? Da minha organização, na verdade. Como que eu faço pra poder me organizar na produção que eu vou enviar no mês seguinte pra minha revendedora? Você consegue? Você faz um planejamento? Você se organiza quando você vai produzir as suas peças durante o mês? Ou você, quando vai fazer a peça, é tudo assim aleatório, sabe? Levantei hoje, acordei com vontade de fazer um prendedor de cortina, vou fazer? Ah, hoje eu tô com vontade de fazer pano de prato, vou fazer? Ou você faz um planejamento? Olha, outubro tá chegando e agora em outubro eu quero produzir tantos reais ou se não tantas peças? Como que você faz? Deixa pra mim aqui nos comentários se você se planeja, né? Se você faz um planejamento ou se você faz assim o que dá na cabeça, né? Aleatório! Então eu vou bater um papo com vocês hoje aqui, não pretendo me estender muito, tá? Um papo mais rápido hoje a respeito dessa organização, como eu me organizo pra produzir as peças da minha revendedora, tá bom? Consequentemente também das minhas encomendas, porque eu também estou fazendo algumas encomendas. Já peço a vocês que vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito e ative todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. Aqui, gente, é um canal bem legal, bem variado, gente. Tem aqui, ó, dicas, mostro produção, meus amores, peças lindas, tá bom? Tem aí vlogs, enfim. Fora que eu também tenho os dois canais de passo a passo, que eu vou deixar o link para vocês na descrição aqui abaixo. E venho pedir para vocês também não reparem minha roupa, né, gente? Olha que camisa linda, olha só. Foi da festividade que eu participei lá da minha igreja. E não reparem, tá? Porque talvez vocês estejam vendo aí uns três vídeos em sequência aí, não sei se vai ser em sequência, não sei se vai um por semana. Mas vocês talvez reparem aí, nossa, eu tô vendo sempre a Ana com a mesma roupa, com o mesmo penteado. Não reparem, gente, porque eu aproveitei aqui já, pra mim aqui, já gravei, estou gravando os três vídeos de uma vez só. Pra adiantar o meu trabalho. E isso já faz parte de um planejamento. Porque até pra gravar os vídeos, pessoal, eu, Ana Paula, eu me planejo. Eu não saio gravando assim, do jeito que eu tô, não. Eu me organizo, amanhã eu vou tirar pra gravar os vídeos. Aí eu já tenho anotado o que eu quero gravar para vocês. E daí, se eu posso, eu já gravo dois, três, quatro vídeos aí. E deixo tudo programado. Então, como vocês veem só minhas mãos, vocês não sabem, né, se é ou não. Mas, agora aparecendo aqui assim, ó, vocês estão vendo, né, que a roupa tá repetida, né? Então é isso, tá, gente? Não é porque eu tenho só essa blusa, não. Mas, brincadeiras, fora da parte, vamos lá, vamos trabalhar aqui um pouquinho, vamos conversar. Gente, como eu acabei de dizer, eu faço um planejamento sim. Eu me planejo pra gravar os meus vídeos, então por que que eu não vou me planejar pra poder fazer as minhas peças, né? Eu sempre produzo em grande quantidade, como vocês veem, né, a caixa da revendedora que eu sempre mostro. E ainda tem as minhas encomendas, gente, né? Repito aqui, né, já disse isso em alguns vídeos, esse ano não estou pegando mais encomenda. Talvez eu abra a agenda pra janeiro, pra frente, mas até dezembro minha agenda de encomenda está fechada. É, não, senão eu não dou conta. Mas, eu tenho essas encomendas, porque foram encomendas feitas lá atrás, né? De meses atrás, eu tenho encomendas, gente, lá do mês de maio, junho, pra entregar agora em dezembro. E aí eu vou fazendo essa produção. Então eu preciso de uma organização, gente, senão eu não consigo dar conta do meu trabalho, né? Enfim, então como que eu me organizo? Que nem agora. Eu não sei que dia esse vídeo vai subir para vocês, tá? É, hoje aqui pra mim, é dia 29 de setembro. Acho que é isso, 29 de setembro. Então, daqui a alguns dias, eu vou mandar pra minha revendedora as peças dela, certo? E aí eu vou precisar começar um novo estoque. Aí você me pergunta. Ah, Ana, e aí, o que você vai fazer? Então, não sei, vou chegar, vou entregar, vamos supor, vou entregar pra ela a caixa dia 5 de outubro, um exemplo, que geralmente eu entrego pra ela até o dia 10, senão passa do dia 10, tá? Eu tenho que entregar pra ela entre o dia 1 e dia 10 de outubro. Aliás, de cada mês. E aí, vamos ver, vai chegar dia 5 de outubro, eu entrego as peças pra ela e aí eu decido. Não, eu não faço isso. Eu já me planejo agora. Então, quando eu chego agora, final do mês, todo final de mês, eu pego meu caderno, eu sento, e aí eu vejo que foi no mês anterior que a minha revendedora mais vendeu. Porque eu tenho um caderno, gente, eu tenho um caderno que é anotado somente o que diz respeito à minha revendedora. Eu anoto, eu tenho anotado tudo o que diz respeito aqui ao YouTube, as minhas encomendas, mas eu tenho também o caderno da revendedora. E aí eu venho acompanhando ali ao longo dos meses aquilo que tem mais saída. Aí eu dou uma olhadinha, eu vejo que ela mais vendeu no mês anterior, aí eu dou uma olhadinha. E no mês retrasado, o que foi que ela mais vendeu? E antes, o que ela mais vendeu? Porque tem coisas que ela tem vendido bem todos os meses, mas tem coisas que eu vejo que ela vendeu bem no mês retrasado, mas não vendeu tão bem no mês passado. Tem coisas que ela vendeu bem nesse mês passado, e mês retrasado não. Então eu procuro fazer uma média ali e ver aquilo que ela tem vendido mais, tá? E aí eu vou sentar e vou anotar. Eu vejo primeiro quanto eu quero produzir pra ela em dinheiro. No meu caso, tá, gente? Por quê? Porque a minha renda, ela vem do crochê, né? O meu salário é do crochê. Esse é o meu emprego, essa é a minha empresa. Então eu preciso ver. Até porque também depende a renda dela, gente, tá? Do crochê. Então eu preciso pensar tanto no meu pagamento, quanto no pagamento dela, gente. E aí eu olho pra essa parte. Se eu falar assim, ah, eu quero produzir 30 peças, fica muito aleatório, muito solto pra mim e eu fico sem noção de preço. Eu posso produzir 30 peças que vai me render um lucro excelente, como eu posso fazer 30 peças que não vai me render tanto assim. Então eu prefiro anotar em valor. Então vamos supor, eu anoto ali durante o mês. Ah, esse mês agora, vamos supor, a gente tá falando de outubro ainda, né? Mês de outubro eu quero ganhar, eu pretendo ganhar, a minha intenção é ganhar 2 mil reais. Eu, Ana Paula. Fora a parte dela. Então eu preciso fazer um planejamento no meu caderno, né? Nas minhas anotações, de pelo menos 2 mil reais, né? De peças que vá dar esse valor de 2 mil reais. Fora a parte dela, tá bom? Se eu for jogar a parte dela aí, eu falo referente ao mês passado, na caixa da revendedora que vocês viram. Eu fiz uma caixa pra ela no valor de 2,530, né? Somando o valor dela e o meu. Por quê? Porque o meu pagamento era mais ou menos nessa base, né? Que eu tô falando pra vocês aí, de 2 mil reais e aí os 500, 500 e pouco, era dela. Pra vocês verem como compensa, gente, a gente trabalhar com revenda, né? Como compensa tanto pra gente quanto pra própria pessoa que tá revendendo, né? É um bom dinheiro, é um ótimo dinheiro. Então eu preciso fazer esse planejamento. Então eu fiz lá o planejamento, vamos supor, agora em outubro eu quero ganhar 1.500 reais. Né? Um exemplo, ah, eu quero ganhar 1.000 reais. Eu consigo dar conta de 1.000 reais todo mês. Ah, mas eu consigo produzir 2.000 reais. Então vamos lá, faça o seu esquema, crie você o seu salário, tá bom? Então a minha intenção de salário pra outubro é um exemplo, tá? Tô falando aleatório aqui pra vocês. Vamos supor, eu quero ganhar 2.000 reais. Se ela vai vender os 2.000 reais, eu não sei. Mas eu quero produzir e tentar fazer 2.000 reais de venda e quero que ela tente vender esses 2.000 reais pra ela ter o lucro dela e eu também ter o meu. E aí sim, cheguei no valor que eu queria, aí eu vou começar a ver as peças que eu quero produzir. Eu aqui no meu ateliê, eu já sei que a peça que a Dai mais vende são os panos de prato. Né? Já falei isso pra vocês. Então eu coloco lá. Quantos panos ela costuma vender? Bom, a Dai geralmente, vamos aí arredondando pra mais, pra menos, vamos chegar numa média. A Dai, ela vende, na média, 50 panos por mês. Então, eu já deixo anotado lá. Vou mandar pra Dai 50 panos de prato. Se eu tô falando de outubro, talvez eu mande pra ela em novembro, né? Porque eu já vou mandar agora de setembro, a caixa de setembro. Eu mando, o que eu estou produzindo em setembro, eu mando em outubro, tá? E o que eu produzo em outubro, eu mando em novembro. Então vamos supor, aí vai chegar agora em outubro, eu faço a produção. Vou mandar pra ela 50 panos de prato, porque eu sei que pano ela vende bem. A Dai, a minha revendedora, ela vende bem porta pano de prato. Na média ali, ela vende 10 por mês. Então eu vou produzir 10 porta pano de prato. E anoto ali, 10 porta pano de prato. Deixa eu ver. Tapete, que nem agora. Agora, em outubro, eu acho que eu não vou mandar tapete pra ela. Eu não sei ainda. Até o dia de hoje, não pretendo mandar. Mas ela vende bem. Então eu acho que eu vou mandar pra ela... Consigo fazer 5 pares? No caso da minha revendedora, ela vende melhor pares, tá gente? Vou mandar pra ela 5 pares. Não, 5 pares eu acho que eu não vou dar conta. Então eu vou mandar 3 pares. Aí eu anoto lá, 3 pares de tapete. Mas que tapete? Até isso eu anoto. Ah, esse mês, como mês passado eu mandei degradê, mandei inspiração floral. Vou mandar o espiral. Então eu anoto, tapete, espiral. E assim eu vou anotando tudo o que eu preciso. Se possível, até as cores eu anoto. Gente, eu sou muito organizada quanto ao meu crochê, quanto ao meu trabalho. Então eu anoto isso também. As cores que eu quero, se são jogos, quantas peças. E vou fazendo dessa forma. No final das minhas anotações, eu vejo se o valor chegou ali aproximadamente, não precisa ser 2 mil cravado. Estou dizendo 2 mil porque é o valor que eu me impus aqui, tá bom? Que eu dei pra mim mesmo aqui. Mas se eu, eu não preciso cravar esses 2 mil reais. Vamos supor, berou ali 1.800, 1.900, tá ótimo. Se eu ver que dou conta de fazer mais, produzo mais, tem problema. Mas vamos supor, fiz a minha relação do que eu estava pretendendo fazer. Às vezes até coloco uma peça nova. Eu gosto de uma vez por mês mandar alguma coisa diferente pra ela. E aí eu vejo, ah, poxa vida, a minha meta era 2 mil, mas estou mandando pra ela 2.300. Se eu for capaz de dar conta, beleza, eu produzo. Se não, gente, eu não fico me descabelando, não. Tá? Eu fico tranquila, eu relaxo aqui e não faço, tá? Mas eu preciso ter ali, assim, um horizonte de quanto eu preciso mandar pra ela. Porque, como eu disse, gente, é o meu salário, tá? É a minha renda. É do crochê que eu pago as minhas contas, é do crochê que eu compro as coisas que eu quero, é do crochê que eu compro o meu material de trabalho. Então, eu preciso ter uma base de salário, tá? Todo mês é isso que eu vendo? Não, tem mês que eu vendo menos, tem mês que eu vendo mais, né? Eu tenho as minhas clientes também, que são as minhas clientes fixas aqui de encomenda, que todo tempo é comigo, eu tenho cliente que quer mais de ano que trabalha comigo, acaba uma peça, já pega outra, tá bom, gente? Mas, assim, eu estou falando da revendedora. Então, você não pode olhar pra mim aqui e querer fazer exatamente o que eu faço. Não faça isso, gente, porque cada um tem a sua rotina, cada um tem o seu estilo de vida, cada um tem aí o seu horário, cada um tem a sua agilidade pra trabalhar, enfim. Você é uma pessoa e eu sou outra. Eu estou fazendo esse vídeo hoje pra se orientar você de como você pode se organizar durante o mês. Se organizar durante o mês pra poder trabalhar. Porque quando você se organiza com as suas vendas, eu acho, minha opinião, tá? Eu acho que flui muito melhor o seu trabalho do que se você não anota nada e vai fazendo tudo aleatório. Aí você não sabe o que vai produzir, o que já produziu, quanto que entrou, quanto que saiu, fica perdidinho. Eu gosto de anotar tudo. Então, eu acho que esse vídeo é muito válido para vocês nessa questão de organização, tá bom, meus amores? Então, é assim que eu organizo as peças. Aí, o que que acontece? Quando chega, que nem agora, final de setembro aqui pra mim. Hoje aqui pra mim é... Gente, que dia que é hoje, gente? Eu tô por fora do tempo. Hoje é terça, quarta. Hoje é quarta-feira. Segunda-feira próxima, acho que é dia primeiro, não sei. Ela já vai mandar pra mim a relação de tudo que ela vendeu. Então, tudo que ela vendeu agora é setembro. Então, já vou lá no meu caderninho, já anoto tudo que ela vendeu, tá? E quanto eu vou ganhar, né, no mês, quanto que ela vai ganhar, entendeu? Pra já dar ali o preparo do que eu vou produzir no mês de outubro pra mandar pra ela em novembro. Sabe uma outra dica legal que eu já falei? Eu acho, eu tenho certeza que eu já comentei isso com vocês. Mas se eu não comentei, eu vou falar agora. Pra mim, Ana Paula, repito, sou eu. Cada um trabalha da forma que achar melhor. Eu apenas tô aqui pra poder compartilhar com vocês o meu modo de trabalho. Que pra mim funciona muito bem. Eu faço com ela, gente, dá muito certo. Eu mando pra ela as peças em crochês? Tudo que eu mando. Tapetes, panos de prato, suplá, seja lá o que for. Eu sempre dou pra ela o prazo pra ela me pagar a cada dois meses. Aí você fala, ah, Ana, mas aí assim é difícil. Como é que eu vou falar pra minha revendedora vender minhas peças e só acertar comigo depois de dois meses? Olha, gente, assim falando em primeiro momento, você acabando de escutar assim, parece que é uma coisa que dá um prejuízo. Mas pra mim aqui é muito lucrativo. Por quê? No primeiro mês, realmente, a primeira vez que você vai conseguir, se você for trabalhar da mesma forma que eu, tá? Você pode trabalhar com sua revendedora pra ela acertar com você uma vez por mês. Ou se não, você pode trabalhar com ela, ah, deixo a peça com você e conforme for vendendo você me paga. Você faz o seu planejamento, tá bom? Mas eu, gente, eu descobri esse jeito e super funcionou. Porque na primeira vez, quando nós começamos, eu fiz essa tática aí de 30 dias, né? Que era como eu já tinha feito com outra revendedora. E não funcionou. Ela vendeu bem os panos de prato, mas as peças em crochê começaram a ficar paradas. E aí, pra mim, é prejuízo. A peça parada aqui na prateleira é dinheiro parado, gente. Então eu peguei, tive essa ideia e falei pra ela, Dai, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar as peças e você vai vender pra poder pagar, assim, a cada dois meses. Então, eu mando pra ela sempre as peças até o dia 10, mas ela tem até o dia 20 pra poder acertar comigo. Mas, por exemplo, eu mandei pra ela as peças, vou dar um exemplo, agora em setembro. Mandei em agosto, né? É, vamos falar assim, mandei em agosto as peças pra ela. Então ela vai acertar comigo em outubro. As peças que eu mandei em agosto, ela tem até o dia 20 de outubro pra acertar comigo. O primeiro mês, realmente, você vai ter aquela lacuna ali, né? Aquele espaço ali de dois meses sem receber. Mas se você seguir uma frequência de todo mês mandar peça pra sua revendedora, ainda mais se você seguir ali uma rotina, mais ou menos ali de valor que você quer, entendeu? Mandar pra ela, ou de quantidade também, não precisa ser só em quantia, mas também em quantidade. Você não vai receber a cada dois meses. Eu vou te provar. Você recebe todo mês. Quer ver como? Eu mando as peças pra minha revendedora em agosto e ela vai acertar comigo em outubro, certo? Setembro, outubro. Mas as peças que eu vou mandar em setembro, ela vai acertar comigo em novembro. As peças que eu vou mandar em outubro, ela vai acertar em dezembro. Em novembro, ela acerta em janeiro e assim sucessivamente. Então, se você analisar, eu recebo todo mês. As clientes dela têm dois meses de prazo pra pagá-la e ela tem dois meses também pra me pagar. Mas eu recebo todo mês. Por quê? Porque eu vim seguindo aquela rotina, né? E só no primeiro mês que eu realmente precisei, né, pular esses dois meses. Mas depois, a partir do segundo mês, não. Todo mês eu recebo. Então, pra mim, assim, gente, eu achei uma dica bem interessante. Eu acho uma dica bem interessante, bem legal. Pra mim, super funciona. Eu amei trabalhar desse jeito. E a Day é muito certinha comigo também. Isso ajuda bastante, né? As clientes dela também. Enfim. Porque não adianta nada, né? A gente dá esse prazo e as clientes não acertarem. Mas tem uma coisa. Se as clientes dela não acertarem com ela, isso é entre elas e as clientes. A minha, ela tem que pagar. Porque o meu combinado não são com as clientes dela. São com a revendedora. São com a minha revendedora. Entenderam isso? Então, fica mais uma dica para vocês. Se vocês pegarem uma revendedora e um revendedor, já fale com ele. Olha, você vai vender sua peça, a minha peça. Mas você vai acertar comigo até tal dia, não sei o seu prazo. Mas se o seu cliente não acertar com você, é entre você e seu cliente. O meu negócio é com você. Tá bom, meus amores? Então, já falei demais. Falei que não ia me estender muito nesse vídeo. Já deu 18 minutos. Espero ter ajudado vocês aí, orientado. Tente, experimente fazer uma organização, um planejamento. Não precisa ter um planner aí, não. Planner, planner, não sei como é que fala. Uma folha de caderno mesmo. Ou até mesmo no seu celular aí. Faça. Experimenta, tá bom? Só tenta. E depois você me diz se realmente é melhor ou não. Porque, para mim, eu fazendo a organização do meu trabalho, seguindo uma rotina do que eu preciso produzir durante o mês, compensa muito mais. Eu consigo produzir muito mais. E aí me dá uma visão mais ampla do meu trabalho, daquilo que, como eu acabei de dizer, daquilo que realmente vem demais durante o mês. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse nosso bate-papo. Olha, 20 minutos de conversa. Eu acho até que você já conseguiu até fazer um barrado de pano de prato ou um prendedor de cortina aí, né? Porque a conversa rendeu. Meus amores, beijão no coração de vocês. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!